O primeiro gol saiu com 10 minutos de jogo com o Levi, que abriu o marcador para o Galo. Ainda na primeira etapa, faltando 4 e 45 para o intervalo, Luquinha marcou o segundo para os visitantes. 2 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, o Mariópolis descontou logo no início com o Ceará. Com 4 minutos, pênalti favorecendo os visitantes. Na cobrança, o Wendel acerta a trave. Pouco tempo depois, o terceiro do Galo, em uma cobrança de falta, acertada por Anderson Negão. A equipe de dois vizinhos chegou ao quarto gol com o Essinho. A equipe da casa correu atrás e conseguiu chegar ao segundo gol com o Léo. E o terceiro da equipe do Mariópolis foi marcado, faltando 3 minutos e 20 para o final com o Gabriel. Final, Mariópolis 3, Galo 4.